Música Jean Carlos, rolante, palmitão, palmitão Maico Fernando Ribeiro, central, rolante, palmitão Dodô de Assis, rolante Daniel Santos, goleiro, sou o Zé do Rio Preto Peterson Vincenzo, tacante Neno, meia esquerda, rolante Charles, atacante, rolante Vieira, atacante, rolante Diego, goleiro, sou o Zé do Rio Preto Ademir, rolante, Mirasol Rafael Almeida, atacante Pedro, zagueiro, Londrina Leonardo, atacante Júlio, meia, pucarando Emerson, atacante Eduardo, lateral, pucarando Alexandre, morante, rolante e meia Rolando Apresentando a comissão técnica Gustavo, analista de desempenho de Londrina Alê Vinho Pontinho Treinador de futebol Reginaldo, fisioterapeuta E o diretor de futebol Bruno, tratando por ele Atuator e massagista Rafael, Andrade, treinador Gazola, auxiliar E o Bruno ali? Cadê o Bruno? Aqui Bruno, preparador físico Queza Fláinte Senhor A Fui Pro �